E a chuva, gente, a chuva também pode ter sido a causa de um acidente que matou uma jovem de 21 anos no sábado à tarde na BR-265 em Itutinga, no sul de Minas. O carro em que ela e o namorado viajavam bateu de frente com uma caminhonete com placas de jataúba no estado de Pernambuco. Priscila Aparecida Xavier Aquino ficou presa às ferragens e morreu na hora. O namorado dela, de 19 anos, foi levado para o Hospital Vaz Monteiro, em Lavras. O motorista e o passageiro, na verdade, não é uma caminhonete, querida, é uma Toyota, né? Olha lá, uma Toyota. Olha, e essa Toyota aí, gente, aparece aquela antiga, aquela famosa treme-treme, né? Isso é puro ferro, hein? Meu Deus do céu, a pancada foi muito forte. O motorista e o passageiro dessa caminhonete, dessa Toyota, tiveram ferimentos leves e foram atendidos na UPA de Lavras. Mais uma jovem que perde a vida e a chuva pode, pode ter sido, quem vai dizer vai ser perícia, mas pode ter sido a causa. A gente vê que ele é faixa contínua.